Eita galera forrodeira, o sucesso do Rogério Péu, meu parceiro moral Vamos passar no forneiro, vamos passar no forneiro Ai, com a fonte, chama na pega, chama na pega, o Rogério Péu Eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando, tô votando, é a bolsa pro eu Eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando O sucesso do Rogério Péu Peuau, meu parceiro moral Eita galera eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando, eu tô votando Tão poder 박a, o sucesso do Rogério Péu e os povos da nação Vaqueiro, barbeiro, bota, tá pra ver o casseiro O tripon Eu tô cantando Eu tô cantando Eu tô cantando Eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer 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 na cordeira